Eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir sem saber se pelo menos está tudo bem. Não me importa que depois eles deitem na cama e aconteça aí essa história do pezinho que você falou, mas eu preciso saber se eles chegaram bem. Só isso, eles chegaram bem. Peraí, 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 peraí. Qual é o problema? É ligar e saber se eles chegaram bem? É simples, eu faço isso. Eu ligo. Ótimo, ótimo. Mas liga, liga pra casa, tá? Não pro celular. Ô Jorge, mas você mal conhece o Renato. Qual o problema? Não precisa dizer que sou eu e invento uma história? Então diz que você é de uma revista. Tudo certo? Isso, ele fala que você é da Fox, que é uma revista de fotografia que ele colabora. Às vezes ele manda umas fotos pra lá, peraí. Tá aqui, esse aqui que é o telefone da casa dele. Hum... O quê? Pergunta por ele, inventa alguma coisa e depois você desliga, hein Jorge? Deixa comigo. Alô? Alô, é da casa do Renato? É sim, senhor. Por favor, ele está? Não, não, senhor. A mulher dele, senhor. E a mulher dele, a Nívia, está? Lívia, Lívia, claro. Lívia, Lívia, ela está? Não, quem tá falando? É o Osvaldo que tá falando. Eu sou editor de uma revista de fotografia. Eu precisava muito falar com ele, urgente. Olha, o que eu tô sabendo é que ele sofreu um acidente e tá lá no Hospital Geral. Um acidente? Ai... Tudo bem. Não, não, muito obrigado. Muito obrigado. Eu ligo mais tarde. Tá ok, obrigado. Foi isso que vocês ouviram. Parece que ele sofreu um acidente e tá no Hospital Geral. Ai... Ai, ai, ai. Eu sabia. O que você falou? Ai, eu sabia. Não, quando eles saíram daqui daquele jeito, a imagem de um acidente me veio na cabeça na mesma hora com ele, com ela, com os dois, mas... A imagem de um desastre me veio na cabeça na mesma hora, que droga! Espera aí, Isabel. Espera aí, pensa um pouco. Não importa, senhora. Eu vou lá. Não importa que depois ela me jogue de lá, me bata, faça o que quiser, mas eu tenho que ir. Bem, Isabel, a gente vai com você, ok? É. Ah, não precisa também, viu? Eu posso ir sozinha, não sei como eu vou dar nada. Não, não tem o menor problema. Você não tem condição de dirigir. A gente vai junto. Eu tenho um amigo, Jaime, que tem uma frase ótima. Eu tô com você pra rir ou pra chorar. Vambora. 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 Eu só espero que eu não seja grave. Eu só espero. Não vai. Não vai ser grave. Vamos, vamos, vamos. Fica calma. Fica calma. Fica calma.